Tá bonito aí, posso me jogar ali? Cante comigo, senhor moleque. Eu vivo no Cristo, e a gente tem ele. Mas o que eu venho vai lembrar de você. Espero outro dia pra viver aqui. Meu jeito tão caro de morrer no marinho. Já tá me perfeito. A vida vai passando e tudo é tão viva. E o prato no meu corpo é feito demorar. Vamos lá! Eu era tão feliz, eu julguei, eu não sabia. Vai, padrão, você aí, padrão, você aí, padrão, você aí. Nada é mais feliz do que me sentir. Só cobrindo na espera de te levantar. Eu brinco no meu corpo, pergunta por mim. Eu não sei aonde estar, se eu não tivesse vida, eu era tão viva. Eu não sei aonde estar, se eu não tivesse vida. A vida vai passando e tudo é tão viva. E o prato no meu corpo é feito demorar. Eu vi que a minha copa nunca havia Eu era no Rio de Janeiro e eu não sabia Uai, seu app de vídeos curtos